A Secretaria de Estado da Educação está promovendo a Semana de Ciência e Tecnologia da Rede de Educação Profissional e Integral. A programação é repleta de atividades que vai desde palestras, mesas redondas, até um torneio de robótica, uma oportunidade para estudantes como o Marcos, que cursa Engenharia Mecânica na UEMA. Ele e um grupo de amigos desenvolveram foguetes com componentes eletrônicos capazes de identificar a altitude e velocidade do equipamento. O estudante ressaltou sua empolgação em seguir profissionalmente nesta área. Com certeza, com o meu curso de Engenharia Mecânica, eu vou desenvolver para essa área da Astronomia e da Aeroespacial. O vice-governador e secretário de Estado da Educação esteve presente na abertura do evento, apreciando o esforço das equipes expositoras. O projeto recebe o apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Governo Federal. Mais uma vez, o governo Carlos Brandão faz parceria com o presidente Lula, com o governo do presidente Lula. Nós conseguimos, através do edital do CNPq, garantir recursos para a realização da Semana de Ciência e Tecnologia da Rede Pública em tempo integral do Estado. Com esse projeto, nós queremos garantir que os estudantes fiquem sempre estimulados a produzir, a buscar o conhecimento, a casar sempre a teoria com a prática. A Semana de Ciência e Tecnologia da Rede de Educação Profissional e Integral não apenas ilumina o presente, mas também lança um feixe de luz sobre o futuro promissor dos estudantes do Estado. Eu pretendo seguir nessa carreira de tecnologia e ambientação. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti